Você já notou o fascínio que os discos voadores causam nas pessoas? Se você quer conhecer as razões históricas que transformaram os discos voadores em uma febre ao longo do século XX, esse vídeo é especial pra você. Eu sou o professor Bruno Tulux e te convido a embarcar nessa viagem histórica e espacial. Desde os tempos mais remotos, os seres humanos olham para os céus e buscam respostas relacionadas à sua origem, à sua existência e sobre como nós humanos chegamos até aqui. Talvez seja porque o céu é o local mais misterioso e desconhecido que conseguimos observar, mas também mais acessível para todos os seres humanos, independente do tempo em que viveram ou de sua classe social. E em meio a tantas estrelas e planetas, a ideia que possa existir vida inteligente fora da Terra é simplesmente fascinante e ao mesmo tempo assustadora. A curiosidade dos seres humanos em relação à vida extraterrestre não é algo novo. Existem possíveis relatos de avistamentos de OVNIs desde a pré-história, com essas possíveis menções registradas nas paredes das cavernas através da arte rupestre. Mas também em textos escritos de civilizações ancestrais, como os egípcios antigos ou os maias. A possibilidade de vida fora da Terra e que circulava pelo ar foi algo que sempre intrigou as pessoas. Fosse através da religião, da filosofia ou de alguma comprovação científica. E essas hipóteses muitas vezes contrariam qualquer lógica que nos faz pensar que nós, seres humanos, somos a única forma de vida inteligente no universo entre milhões e milhões e milhões de planetas. E um recado rápido, se você está gostando desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também podem gostar dessa temática. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever. Todas as semanas eu posto um vídeo novo relacionando história e humanidades para aumentar ainda mais o seu repertório histórico. Então é isso, vamos voltar para o assunto, porque ainda há muito a ser dito. Ao longo dos séculos, as histórias sobre aparições de extraterrestres foram se tornando cada vez mais populares. E esse volume de relatos se tornou gigantesco a partir do século XX. Momento em que o mundo, além de testemunhar alguns casos de avistamentos, passou a discuti-los, fundamentados na ciência, sobre a existência ou não dos tais OVNIs. Um exemplo clássico de uma aparição de um OVNI, um objeto voador não identificado, que chegou até o planeta Terra, é o caso Roswell, que supostamente aconteceu no ano de 1947, no Novo México, Estados Unidos. E esse caso, ao mesmo tempo em que é um dos mais famosos, também é considerado um dos mais controversos casos em que há a presença alienígena em solo terráqueo. Mas por que estamos tão interessados em casos de aparições extraterrestres? Talvez seja porque a ideia de que não estamos sozinhos no universo seja algo inspirador, que nos faz sentir parte de algo maior e extremamente complexo. algo que até os dias de hoje não tenhamos uma resposta concreta ou que pelo menos satisfaça a maior parte da população através de fatos considerados reais e comprovados. Ou talvez seja porque a possibilidade de encontrar vida vinda de outros planetas seja algo que pode mudar completamente a nossa compreensão do mundo e da nossa própria existência. O fato é que notícias recentes, tanto de Estados Unidos quanto de China, sobre relatos de capturas de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs, em seus respectivos espaços aéreos e recheadas de incertezas, reacenderam esse debate. Que o gosto por esses tais objetos voadores não é recente, isso nós já sabemos. Mas as primeiras aparições desses objetos voadores relacionadas à vida inteligente foram retratadas em revistas de notícias do começo do século XX e apresentavam objetos que tinham formatos próximos de submarinos ou aviões muito mais comuns naquela época. O clássico do design, que é um disco de metal repleto de luzes em seu entorno e que se desloca pelo céu a altíssima velocidade, sem qualquer formato de hélice, turbina ou mecanismo de propulsão, é extremamente instigante. E esse formato discoide, que era extremamente tecnológico, passou a ficar cada vez mais popular a partir da publicação da tira de quadrinhos de Flash Gordon, publicada em 1934 e que na ocasião apresentava um esquadrão de giroscópios mortais. E esse formato de aeronave ficou imortalizado quando, em junho de 1947, o piloto comercial, Kenneth Arnold, afirmou ter visto durante um voo um grupo de nove discos voadores sobrevoando o estado de Washington a uma velocidade aproximada de 1.900 km por hora. E em 26 de junho desse mesmo ano, a conceituada revista americana Hearst International, usou pela primeira vez e oficialmente a expressão disco voador. Essa notícia correu o mundo e os relatos de avistamento de discos voadores acabaram se tornando cada vez mais frequentes em diferentes regiões do planeta. Mas ao mesmo tempo, muitas outras notícias, essas falsas, também acabaram circulando. E, inegavelmente, o mundo passou a viver, a partir de então, a era da discomania. Diante desse contexto, outro ingrediente que aumentava ainda mais o fascínio dos seres humanos pelos discos voadores se deve aos desdobramentos da Guerra Fria, da corrida espacial e de suas conquistas no universo. Conquistas essas que alargavam a fronteira do planeta Terra tanto pelo lado soviético quanto pelo lado estadunidense. O universo, uma fronteira obscura até então, tornou-se palco de uma intensa disputa em meados do século XX. Quando a União Soviética conseguiu colocar em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik, no ano de 1957, os seres humanos acreditaram que poderiam viajar pelo espaço e, consequentemente, poderiam encontrar mais vidas inteligentes pelo universo. Essa conquista alimentou ainda mais a discomania ou a possibilidade de encontrar nossos vizinhos siderais a qualquer momento. A discomania chegava para as pessoas das formas mais diversas possíveis. Desde a animação do coelho perna longa, que encontrava um marciano chamado Marvin no ano de 1948 em uma nave espacial, há centenas ou talvez milhares de músicas que faziam menção à temática da discomania, fosse no Brasil ou fosse no exterior. As letras, os equipamentos utilizados e até as roupas dos cantores estavam impregnadas dessa mania que era a discomania. O cinema também utilizou a discomania para produzir uma infinidade de filmes com a temática alienígena a partir dos anos 50, com destaque para os clássicos O Dia em que a Terra Parou e O Monstro do Ártico, com as formas discais das aeronaves sendo exibidas nas obras cinematográficas. E o sucesso de filmes com essa temática foi tão grande que depois surgiram inúmeros sucessos de bilheteria, como ET, Alien, Man in Black, Independence Day e as franquias ultra-premiadas de Star Trek e Star Wars, que são tão famosas que dispensam qualquer tipo de comentário. Contudo, o declínio da discomania se tornava evidente a partir do momento em que as conquistas humanas sobre o espaço eram mais reais e passavam a utilizar aeronaves com modelos muito diferentes dos formatos de discos voadores que haviam se tornado tão populares anos antes. O astronauta soviético Yuri Gagarin entrou em órbita em 12 de abril de 1961 a bordo da aeronave Vostok 1. Já os astronautas americanos Neil Armstrong e Bruce Eldrin aterrissaram em solo lunar no dia 20 de junho de 1969 a bordo da aeronave Apolo 11. Esses modelos de aeronave eram completamente diferentes do protótipo de disco voador, o auge da tecnologia pensado em décadas anteriores. E esse foi o momento crucial em que a realidade se dissociava do imaginário popular já no final dos anos 60. Porém, os avistamentos de ovnis continuaram acontecendo, os relatos só aumentavam, inclusive com muito mais frequência, dada a possibilidade de as pessoas possuírem uma máquina fotográfica ou uma câmera filmadora, tecnologias que se tornaram mais populares a partir dos anos 70. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. A busca por vida extraterrestre sempre fascinou as pessoas e continuará fascinando por muitos e muitos anos. E os discos voadores nunca desapareceram totalmente no imaginário popular. Na verdade, os discos voadores, que eram o ápice da tecnologia, acabaram se modernizando em formatos de feixe de luz ou em pontos de luz, também em formatos cilíndricos, muito mais próximos dos modelos utilizados durante a corrida espacial e diversas outras formas, tamanhos e intensidades. Com relatos presentes até os dias de hoje, os avistamentos de ovnis se tornaram cada vez menos impactantes, sendo que o avistamento muitas vezes é tido como um desejo, fomentando inclusive locais propícios ou apropriados para o avistamento coletivo desses alienígenas que visitam periodicamente o planeta Terra. Então, quem sabe um dia poderemos saber se estamos de fato sozinhos no espaço, ou se realmente existe vida inteligente em outros planetas aguardando para ser descoberta por nós, seres humanos. Se você gostou desse conteúdo, vou deixar como sugestão o último vídeo que postei aqui no canal. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!